Ready? Bom, meus queridos, finalmente chegou a hora de irmos para a última campanha deste game maravilhoso, que é a campanha da nossa Eterna Crush, Aqua, galera. Então, sem mais demoras, vamos lá direto para o que importa. Bom, já fechamos a campanha do Terra e do Ventos, agora só falta a da Aqua e a campanha secreta, no caso. Ou eu posso dizer as campanhas secretas, enfim. Faltam as pontas soltas depois, basicamente isso. Bom, vamos direto aqui para a Aqua, porque os dois já estão, ó. Cadê? GG, ó. Complete os dois. Bom, a Aqua, como eu já disse várias vezes, ela é focada em magia, ou seja, a bicha vai tacar magia que nem uma desgraçada. E é uma das melhores personagens da fase da Terra. Bom, acho que vocês vão gostar. Espero que vocês gostem. As primeiras cutscenes eu vou pular, porque... Mesma coisa, não muda nada. A Aqua está no mesmo lugar que o Terra aqui, então não muda absolutamente nada. Bom, vamos então. O legal é que a Aqua, o Dodge dela, a desviada dela, são estrelinhas, velho. Ela faz um cartwheel, mano. Um estrelinhas, ó. Taca magias. O que é isso? Não, o Thunderman. Foda-se. Pronto. A bicha é doida, mano. A bicha vem com tudo aqui, ó. Finish. Nossa, a bolinha ficou, velho. Ficou e subiu para a barriga. Pronto. Já era. Tá lá, mano. Ó, finish é fudido, né? Aí, detalhe. O... Acho que o... O limite, não. O... Shotlock dela. Se eu não me engano, são um monte de bolhas, eu acho, né? É, ela tira umas bolhas aí da fenda do biquíni e arregaça. E esse ataque é bom. Pode parecer que é só bolhas, mas é bom quando você upa ele no máximo. Então, eu provavelmente nem vou trocar o Shotlock. Assim como com Ventus também. Só com Terra mesmo que a gente teve que trocar, porque o Shotlock dele é uma bosta. Tá lá, velho. Aprendemos Spellweaver, que é um... Um comando, no caso. E... Comando não, né? Um estilo de comando. E esse é uma delícia. Bom, vou pular isso aqui porque a gente já viu também. E eu vou deixar essa parte pra gente ver, porque isso a gente não viu. Ah, ela tava falando algumas coisas sobre ser mestre das Keyblades. O que é isso? O que é isso? Ué, desliguei a bagulha. O que aconteceu? Eu não sei. Por que o Ven não está aqui? Muito bem, então. Eu vou enviar meus púlpicos para investigar. Ah, isso aí a gente já viu, né? Sim. Eu entendo. Isso aqui a gente já viu. Precisa ver de novo. Valeu, Wgame. Obrigado, meu querido. Agora a gente não viu. Tem que ver só o que a gente não viu. O que a gente já viu, não precisa repetir. Senão é muita enrolação. Ah, isso aí. Bom, tem aí as cutscenes do que acontece, tá ligado? Eu acho que o primeiro personagem que eu joguei nesse jogo, na primeira vez, acho que foi o próprio Ven, cara. Eu não joguei nem com o Terra com a primeira vez, se eu não estou enganado. Mas enfim, só uma curiosidade que eu lembrei agora. O Ven já vem como? O Ven já vem como? Espera, o Ven! E... Ele não pode. Você tem que trazê-lo de volta. Não se preocupe, mestre. É o que a gente já sabia, né? Na verdade, tipo, ah, vai buscar o Ventus. Tá bom, vamos embora. Vamos buscar o Ventus e vamos ficar de olho no Terra, tá ligado? É o dela. Já é diferente, já é um gliderzinho maroto aí. Nem sei que diabo que é isso, né? Tipo, um jatinho particular, tá ligado, Vento? Bom, vamos lá, então. Forge da Delinqued Ventus e com o Terra também a gente fez. E obviamente que eu vou focar em aumentar o do Ventus, porque ele acelera o processo, tá ligado? Bom, aqui a gente começa indo lá no mundo da Cinderela, maluco. Então, vamos embora. Cada um começa num lugar diferente, né? Engraçado isso. Pra eles se encontrarem depois. Oh, what the fuck, velho? Tá lá, mano. Castelo dos sonhos, velho. Agora a gente já começa dentro do castelo, pelo visto. Sede do caramba. Muito calor, velho. Muito calor. Valeu, Wgame. Obrigado, Nid. Aí, ó. Ele já se passa depois de todas as campanhas. Inclusive, mostra esse trecho aí na campanha do Terra, né? Ele se encontrando, tudo. Terra, vennei de casa. O que? Eu acho que ele vai sair para ir encontrar você. Você tem alguma ideia de porquê? Não. Na verdade, apenas antes de eu sair, ele tentou me dizer algo. Eu deveria ter ouvido o que ele tinha que dizer. Eu deveria ter ouvido. Então, você conseguiu encontrar o Master Xeinort? Não. Mas parece que ele está procurando por corpos puros, cheias de luz. Corpos puros? Cheias de luz? Tudo que eu posso te dizer é que a sua procura não o levou aqui. Ok. Eu vou ficar e ver se eu posso te dizer mais de luz. Ok. O príncipe está no salão ali na frente. Ele pode te ter mais dicas, mais coisas para saber. Você ainda tem o mesmo sonho? Bem, sim. E tem essa garota aqui. Ela se chama Cinderella. Ela me fez perceber o quão poderoso é apenas acreditar. Ah, cara. Não importa o quão impossível as coisas sejam, um sonho suficiente suficiente vai sempre ser suficiente para lhe dar a escuridão. Se você vê ela, dê-la meus agradecimentos. Ok. A gente esqueceu disso. O que a gente pediu para agradecer a Cinderella. Ele vai ficar bem. Você não vai ceder a isso. Ele vai ficar bem. Ele não vai ceder a isso. No caso, as trevas, né? Que é exatamente o que ele faz. Bom, primeiro passo. Como sempre. Comando dex. Ok, ok, ok. Beleza. A gente não tem nada ainda. Vou focar em pegar Fire Boosts para cacete. Flating Crystal já. Maravilhoso. Vou focar nos Fire Boosts porque aqui eu vou querer... Vou querer deixar o Fire Surgeon no máximo aqui. Olha que legal. Eu acho até da hora os barulhos que ela faz. Por mais que fique enjoativo, mas olha. What the fuck? Eu nem comecei o jogo e eu já peguei um Surge. Entendi, jogo. Tá bom. Vai assim mesmo. É o que tem para hoje. Todo tipo de Surge eu estou aceitando porque Surge é uma delícia. Surge parece o nome de sorvete. Nem sei mais o que eu estou falando. Não tem nada. Aqui tem coisa. Valeu, Alexandro. Obrigado, meu querido. Peguei uma poxa, mas eu nem uso. Só para vender, mano. Só para vender essas porqueras. Bruxa do caralho. Quem são essas mulheres? Oh, se eu me lembro corretamente, é a Lady Tremaine e as suas filhas. Eu tenho algo muito errado sobre elas. E você me voltou. Huh? Você voltou? Oh. Minhas apologies. Eu estava errada. Como você vai se confundir? Você não sabe com a mina que você acabou de lançar, velho. Quando ela era loira, você era azul. Ah, a pessoa fica... Ah, a pessoa fica... Melhor eu fazer uma visita a ela. Melhor eu fazer uma visita a ela. Nossa, a Aqua fala como se fosse matar a mulher. Puta que me pariu, ó. Vamos com calma. Nem começamos a jogar, velho. Bom, vambora. Opa, já surgiu os inimigos daqui, ó. Barry Surge é da hora. É tipo um negócio de barreira, tá ligado? Ah, vã, jura? Achei que era de bacon. Não, lógico que ele vai, né? Ó, o Speweaver é um dos melhores estilos de comando de todos, ó. Que é muito louco, ó. Inclusive é o que a Aqua usa no Hard 0.2. Especialmente para esse finisher. Isso aqui é para deixar um look em qualquer um, velho. Mano, se ela começar a rodar, velho, já era. Já era os inimigos, tá? Não eu. Oh, bom de sapatinho do caralho. Pronto, peguei um Bind aqui já. Mentir bonito. Vou ter que focar em upar o máximo possível nesse pré-jogo aqui para não passar por nenhum problema depois. Partiu. Nossa, eu esqueci de usar o D-Link do Ventus, né? Para ficar mais rápido. Tipo, a Terra... A Terra, não. De novo, com o Filipe. Terceira vez nesse detonado. É... A Aqua, ela tem uma velocidade boa. Ela não é, tipo, lenta e tal, mas... O Ventus ajuda um pouco mais, né? O problema é que o Ventus não tem magia praticamente. Só o Aero. Por quê? Porque ele é vento. Ah, jura, eu lembro. Ela tem esse Finch aqui, que dá uma regaça ao ataque legal, mas... Como ela é bem fraca, nesse quesito, não vai ajudar muito. Strike Rage... Até os Strike Rage são diferentes. Tipo, o jeito que ele está com aqui Blade e tudo mais, é tudo diferente, velho. Opa, já dei um Upgrade aqui. Pega essa porra, cara. Está doido, velho. Pega Rage, velho. Agora fica na velocidade da luz, caralho. Agora o bicho pega. Se calma, o bicho come. Se comer, o bicho cheira. Se cheirar, o bicho peida. Está lá. Ai, caralho. Está lá. Está lá. Está lá. Está lá. Bora, então. Thunder. Cara, eu preciso... Meu, a Aqua tem umas magias muito poderosas, tá ligado? São umas magias muito fodidas. E esse Spellweaver aí arregaça qualquer... Qualquer coisa. Arregaça qualquer coisa. E pronto. Spellweaver, mano. Olha isso, velho. A coisa mais satisfatória do jogo é você fazer isso aqui, velho. Na moral. Matar especialmente esses inimigos para eu ter os negócios que eu preciso, tá ligado? Air Surge. Finish. Thunder. Lizard. Estou pensando, sinceramente, em ruxar direto para a casa da Cinderela, velho. Mas eu vou primeiro matar esse cara, velho. Na verdade, eu vou upar, porque falta oito para o próximo level. Se tiver mais gente aqui... Ah, é perfeito. Perfeito, velho. Aqui, ó. Estão minhas bolhas, mano. Estão minhas bolhas, soltário. Quase lá, quase lá. Alá, mano. Porque, porra, ficar no level 1 para 5 não dá, né, minha gente? Vamos combinar. Prá, prá, prá. Prá, prá. Ah, tá bom. Vamos lá, então. Bom, aqui tem o pátio aqui do castelo. Não tem muito o que fazer aqui, não tem muito o que puxar. Na verdade, dá para puxar um pouquinho assim, ó. Meu cristalado, velho. Blizzard já subiu. Ah, detalhe, quando você está em uma sala que tem um save, se inimigos aparecerem, um save some, tá? Aí ele aparece depois que você mata todo mundo. Essa peguei um slow aqui, já ajuda um pouco. Esse race é muito bom, velho. É muito satisfatório de usar, cara. Puta que pariu, velho. Ela vai muito rápido, velho. Vai parecendo um demônio. Olha isso, mano. Opa, pera. 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 Agora sim. Ah, eu upei mais uma. Legal. Agora qual foi o auto-counter? Nossa, agora eu vou ter esse Fincher fodido, mano. O Fincher pode salvar a minha vida, dependendo. É muito louco isso aqui, velho. Muito Preserve. Tá lá, mano. Eu vou vazar aqui. Blizzard. Parry Surge. Thunder. Nossa, todo mundo fugiu, velho. Que merda. Eu sei que sou um monte de barata. Pior que Heartless, velho. Que pariu. Spear Weaver. Xablau. Nossa, aqui eu vou pegar esses baixinhos tudo, velho. Xablau. 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 Xablauzeira. Xablauzeira total. Olha isso. Olha que massacre, velho. Da Aqua Elétrica. Que delícia. Ah, faltou você, velho. Vem cá. Maravilha. Esses aí eu vou deixar, porque eu não sou obrigado. Vão embora. Ah, droga. Baú de inimigo. Bom, pelo menos ele pode dar aquele item que a gente vai precisar, né? Então, eu vou ficar aqui pra matar essa desgraça. De bater o lugar aí. Finish. Peguei um Poison. Nada mal. Bom, chegamos aqui. A gente ainda não tem nenhuma magia pra pegar, então sobe. Acho que vocês têm que vir aqui, né? É, tem que vir na porta. Valeu, W Game. Muito obrigado, meu querido. Você honra a nossa humilde casa, meu senhor. Muito bem. Posso apresentar minha filha, Drizella e Anastasia? Como eu sinto, há escuro aqui. Tem trevas aqui. Puta merda. Perdão. E eu apareço para aqueles que acreditam que sonhos se realizam. Raios fortes de sal criam sombras altas. O que parecem para você é luz. Jealousia é a escuridão. Luz e escuridão, mão em mão. Você não pode ter um sem o outro. Então, o que eu devo fazer? É bastante simples, querida. Uma das amigas de Cinderela está tentando muito difícil de manter a luz. Bom, ela fala para a gente ajudar a Cinderela, porque o Jack, que é aquele ratinho, está ajudando ela ali em cima. E fala que essas trevas que a água sentiu, na verdade, é da madrasta da Cinderela e das irmãs. E gosta da inveja delas. É basicamente isso. São trevas poéticas. Bip de bop de bunda, velho. Aí a Fala Madrinha vai nos dar uma ajudinha. Ponto exe aqui. Ok. Estranho como a gente entra lá em cima. Eu achava que a sala era embaixo. É, ela está trancada no quarto, é verdade. Puta, ela está trancada no quarto. A gente tem que ajudar aí o Jack a soltar ela. Lembrei dela do filme. Você está bem? Cinderela, está maluco como ela em uma rama. Não, 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 Cinderela. Estou bonitinho esse Jack. Deixe-me não ser bem. Ah, não, 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 não. Oh, isso é como Ben-Benz. Você nunca precisa de um Ben? Eu sou aqua, mas me diga como você sabe sobre Ben. Fala que o Ben ajudou ele a consertar o vestido da Cinderela. Está procurando por um amigo. E o vento já foi embora. Só tem nós agora nesse mundo. Estou tentando colocar um sapato enquanto isso. Fica tranquilo, meu cara. Não, 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 não. Eu disse que não é flurre. Está tudo bem, deixe-me isso. Deixa comigo, mano. Bom, agora é mais ou menos uma missão de Escort também. A gente precisa protegê-lo, e especialmente a chave. E é o mesmo esquema dos outros, ó. Só não deixa ele tomar tanto dano assim e tá lá, né? Fica aqui, fica perto dele. Tocar magia quando precisa. Dá um filetinho maroto. Eu vou pegar o Delink aqui do Ventus. Beleza. Acho que agora é a hora. Ah, não dá pra pegar o Delink. Não esquece. É você, você mesmo e Irene, meu querido. Ó, está precisando de ajuda. Olha lá. Quando ele precisar de ajuda, vem pra cima dele. Eita, que zonção. Espera aí, ratinho. Espera aí, segura o bicho. Sai todo mundo, caralho. Vaza. Aê, calma aí que estou chegando. Coisa, pô. Pelo menos o Spellweaver veio. E a tempo. Beleza. Protegir, proteger, proteger. Filho do mar... Ah, não. Vou pegar. Vem todo mundo aqui, ó. Tornadinha de la muerte aqui, ó. Beleza, beleza. Defense increased. Nossa, ele está quase morrendo. Porque ele vai morrer. Porque ele não faria. Opa. Protegir, beleza. Calma. Calma, Jack. Bora. Ah, terminou. Nossa, estou espirrando como se tivesse um gato aqui. Display, meu querido. Já era. Só que não. A gente vai atrapalhar um pouco aí. Nossa. Caraca, velho. Meu Deus, olha a cara dessas desgraçadas, velho. Seria legal se eu, seria tudo bem se eu tentasse colocar o sapatinho. Ela tem a mesma voz da Malé, eu falei da bicha da Branca de Neve. Essa garota não vive aqui. Eu só tenho duas filhas. Acredito que terminamos aqui. Sua graça. Nossa, ainda bem que a capa está velha mesmo, não ia dar tempo não. Na real. Agora deu certo. Agora deu certo. Sai da minha frente, caralho. A água é tão gentil. Eu queria te agradecer por ensinar o Terra que ele tem que continuar acreditando. O que eu vou fazer? Vagabundo da aranha. Vagabundo da aranha. Trouxa. Trouxa. Nossa. Tá bem, velho. Ela encaixou perfeitamente. É lógico que se ela tem o outro, você vai ter uma dúvida ainda? Que é ela? Nossa, você me lembra que na história original da Cinderela é pesada essa parte, porque parece que as irmãs tentam cortar pedaço do próprio pé, né? Para encaixar uma espelho lá. Ela é uma espelha lá, velho. Mãe, você só vai deixar eles deixarem? Vai fazer o quê? Não. A Cinderela será colocada em seu lugar. A Cinderela será colocada em seu lugar. Puta que pariu. O que vai acontecer? Ué? Foi atacada por um monstro na floresta. Ah! Tem boss aí, caralho. Puceta. Tinha esquecido que não tinha boss, mano. Ela não é uma boss lá, ou do Terra. Do Terra não, do... Não, nem do Terra nem do vento. Na verdade, essa é a primeira vez que a gente está enfrentando esse boss, né? É a primeira vez. Eu confundi com o chefe lá do mundo da Branca de Neve. Isso é o que acontece quando você vai contra meus desejos. A escuridão e o seu coração se tornam. Se fuderam, velho. Caralho, velho. Se fuderam. Morreram tudo, mano. Meu Deus. Melhor cena do jogo. Pô, sempre, né, minha querida? Sempre. Sempre. Kingdom Hearts Forever. Foda-se. Vambora. Uma abóbora gigante, o boss, velho. A abóbora da Cinderela, só que com... PZ! Ah, o bloco dela é bom. Essa barreira aqui. Ela bloqueia de qualquer lado. Derrubou, velho. Viradinha no bicho. Finish. Essa defesa dela é muito boa, cara. Porque não importa pra onde você esteja virado, você vai defender. Quer ver? Deixa ele ver. Caralho, vem cá. Carruagem é boba, cara. Obrigado pela correção, cara. Ai... Quase. Quase. Ah, vai chupar outra coisa, velho. Nossa, não pode chupar não, velho. Não deixa. Nossa, uma mulher bela, arrecatada e do lar. Desgraçado. Ah, Spellweaver. Agora sim, tá fudido com três Fs maiúsculas, velho. Ah, vai pro ar mesmo? Vai, então vem pra cá. Nossa, esse puto me atacou aqui do lado. Eu nem vi. Cá. Cá. Ah, se foda, velho. Não, tá caindo aí mesmo assim. Peguei pra essa bola. Ah, para de me engolir. Não. Você tem que engolir a bola escrota. Peguei minhas bolhas aqui que eu vou soltar em você daqui a pouco. Ah, não. Já morreu. É essa. Nossa, ele vai morrer com o ataque mais épico da fase da terra. Chablau, mano. Me chama de Malisairos e me coloca na bola gigante pra rodar, velho. Isso mesmo? Eu também não lembrava desse golpe não, Rich. Acho que, na verdade, eu nunca tinha a ver esse golpe. Nunca tinha... Não tinha... Lembrava que ele tacava abóbora pequena. Eu ia lembrar disso, né? Doente verde do caralho. Ah, o amor. O amor. Eu vou corfar... Mentira. Tô brincando. Bolas? Nada. Olha, que coisa bonita, velho. De se ver. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. É estranho. Não tem. A história vai mais fluida aqui. Tem aquelas bolas que ficam aparecendo lá nos balãozinhos. Oh, meu querido. Você está muito jovem para saber. Experimente mais coisas e você vai encontrar a resposta. Só confie em seus sonhos. Acredite nos seus sonhos. Eu sonho... Que eu quero mais um hambúrguer. Será que eu vou ter? Não sei. Enfim. Bom, fizemos um elenco para a Cinderela. Conseguimos essa aqui, a Blende maravilhosa. Bora para o próximo. Esse mundo é importante para a Água. Vocês vão entender depois disso. Mas esse mundo específico tem uma importância para a Água. Bom, Mirage Arena é liberado. A gente pode ir em qualquer um desses dois mundos. Eu definitivamente vou nesse de baixo. Porque aquele de cima vai dar trabalho. Vai dar muito trabalho. Porque o boss daquela porra não tem condições não. Olha lá. Agora é a continuação da história da parada do Ventus lá. Vai enfiar uma maçã na boca dela, velho. Sério, você ainda vai comer, Branca de Neve? Sério, depois disso... Você está pedindo para se fuder, mano. Você pede para se fuder, mano. E faleceu. Descanso em paz, Branca de Neve. Não, não faleceu. Ela só está num sono profundo. Vugo morte. Fizeram até um caixão para ela. Tadinho dos anões, velho. A Branca de Neve está dormindo. Ou morta. Ela era apenas como linda que puder ser. Ela nos ensinou pras músicas. E nos fez sorrir. No dia em dia, ela contou maravilhosas histórias. sobre a amizade com o príncipe que ela conheceu. E quando nós fomos para a trabalho, ela nos deu um abraço. Ela era tão plena de amizade. Por que ela fez o melhor povo de todos nós. Do que você disse, ela deve ter sido muito forte. Mas como isso aconteceu com ela? Uma branca de amizade. Uma branca de amizade estava horrível de nossa bela de Snow White. Então, ela usou sua magia maluca para mudar em um velho que ela deu Snow White. Por que as amizades sabem disso? E quando nós chegamos em um velho que deu uma bruxa, eu não lembro disso. Essa é uma briga de amizade. Nada que nós pudermos fazer, não iria encerrar ela. Não há algum jeito que nós pudermos ajudá-la? Bem, não, se alguém quer o mestre, eu quer o castelo. Não, vocês fãs podem ficar aqui fazendo nada. Mas eu não tenho medo de ir, nem mesmo para aquela luta de luta. Você nunca vai fazer isso. A fãs que deveriam ser guardadas por magia e cronfos. E os monstros. Tudo bem, então eu vou. Você vai? Eu vou. Deixe-me. Tudo bem, meu querido. Nós seríamos muito obrigados. Ok. Então, vamos lá. Vou colocar uma ideia com a bruxa lá da Branca de Neve. Infelizmente não vai ter a cena da morte dela aqui. Apesar de que tem a cena da morte dela no Kingdom Hearts do celular, pelo que eu vi. Mas não, é que não tem. Bom, vamos pegar uns tesourinhos aqui. Será que eu já posso pegar o Kuri? Será que eu já posso me curar? Já, maluco. A primeira coisa que eu pego é isso aqui, velho. Eu quero que se lasque, mano. Uf, Kuri for Life. Eu definitivamente precisava do fogo. E é isso que eu vou focar em pegar agora. Na verdade, não. Porque não tem fogo. Não tem fogo. Então, liberamos o fogo. Tudo bem. Dá pra esperar mais um mundo. Ok, Payback Surge é uma boa habilidade. Eu definitivamente vou querê-la. Pronto. Payback Surge é depois que a gente toma uma porrada. Se a gente aperta o quadrado, a gente tá com uma bola gigantesca no inimigo. Então, vamos embora. Vai ser aquecendo porque vai ser uma jornada longa, velho. Vai ser umas 5, 6 salas. Já vou foder com todo mundo aqui. Bola catada e... Dular. Shablau. Shablau, Shablau, Shablau. Shablau. Carry Surge. Thunder. Thunder. Lizard. Eu vou deixar pra usar aqui, velho. Você acha que eu vou mesmo gastar o Spellweaver num bosta de mim? Usar aqui, velho. Passar com todo mundo, mano. Vai ser ligeiro. Vai ser esperto. Vai ser garoto espertinho, mano. Ah, não. Você tá fulgando. Quer ver? Eu vou tentar tomar um hit dele. Porque é meio difícil porque eu jogo bem demais pra tomar algum hit nesse jogo, né? Tava agora, né? Agora que eu quero tomar hit, eu não tomo, né? Como eu não quero, eu tomo no rabo. É 3 game over seguido. Obrigado, o jogo tá mentindo. Maravilha. É o Thunderbolt. Um G, velho. Shablau. Veio, supamos o Bubble Blaster, que é o Shot Lock dela. Caralho, mano. Nossa, saco. Ela me beija, velho. Ela é muito boa com magia, piada. Ela é muito boa. Pegou. Pegou. Spellweaver. Só na bunda, só na bunda, só na bunda. Só na bunda, velho. Só na próstata, velho. Pronto. Peguei esse baúzinho aqui. Todos os baús pequenos não são fake, tá ligado? São só os grandes que são. Opa. Tem uma galera aqui. Ai, seus alumbadinhos. Seus palmo cozinhos, velho. Opa, level 4. Maravilha. Vale o Bolt. O G. Não deixo os inimigos irem muito longe não, senão acho que eles se curam. Eles aparecem e aparecem novamente. Agora eu deveria ter apertado o quadrado, mas é meio rápido pra mim. Após desse mundo aqui, por sinal, vocês já viram, tá? Só pra avisar pra vocês. Nossa, eu vou tacar bolha em vocês, velho. Momento bom esponja, velho. Tá lá. Você fica apertando o X aqui, ó. Regaça, velho. Quero Fire, mano. Quero Firaga, velho. Quero Firaga. Ai, cara. Não, 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 não. Nossa, eu quase tomei no cu, velho. Eita, porra. Ah, não. Foda-se você. Você já tá mentando demais. Tá aí. Falecimento.ez, velho. Nossa, eu fico apertando todos os botões. Ela me dói, velho. Dá, mano. Tá aí, ó. Ó, agora eu gostei, velho. É, vai entender, vai entender. Nossa, pode ir. Ah, se eu ficar apertando vários botões, ela corta o ataque. Interessante isso. Chegamos. Quase chegamos, né? Olha quem tá aí. É o príncipe, velho. Nem lembrava da cara desse desgraçado de tão genérico que ele é. Foi, foi um sonho, sim, velho. Você quer dizer que você conhece Snow White? Cara, eu vou reassistir esse filme. Na moral, eu vou reassistir esse filme. Foi uma música que nos trouxe juntos. Qual é o que aconteceu com a princesa? Sim. Eu estou com medo, então. Oi, entendi. Eu tenho que ir para ela. Onde ela está? Na cães, guardada por sete antigos. Eu vou encontrar ela. Talvez tenha um jeito que eu possa ajudar. Vai lá, príncipe genérico. Você vai conseguir conquistar. Ai, meu cristo. Pior que esse príncipe aqui, eu nem lembrava. Eu nem lembrava. Tipo... Eu nem lembrava. A cara desse príncipe, de tão genérico que é. Eu lembro do príncipe da Bela Dormecina. Porque ele é esticado. Parece um chiclete que você pega e faz isso aqui. Mas esse aí eu nem lembrava, velho. Poxa, está escrito Ventus aonde, mano? Está na Disney, eu tenho que ver. Está na Disney, mano. É da água, velho. Chegamos aqui no porão agora. Beleza. Pega, pega. 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 Pega, filha da marinha. Antes de entrar nessa sala? Ué? Estava aparecendo... Sei lá, não reparei não. Eu não reparei, velho. Depois eu vou voltar pra ver. Ah, eu dei link. Ah, eu dei link. Tá, é isso aqui, ó. Se liga, TV. Deixa eu primeiro foder mais uma galera. Eu já te mostro aqui. Foder em primeiro lugar. Xablau. 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 Olha o que eu estava usando. Nossa, eu fui destruído junto. Ó, eu estava usando isso aqui, ó. The Link do Ventus aqui, ó. Ele... Ela fica mais rápida. É a habilidade dele. The Link aí! Destruição Link. Nossa senhora. Isso também é um ótimo efeito. Do The Link. The Link no arrojador. Ha, ha! Eu não tinha pensado nisso. Pior que é, velho. É roteador mesmo, cara. Que merda, velho. Eu não tinha pensado nisso. Socorro. The Link, velho. The Link. Porra, assim. Tá, eu vou explodir todo mundo. Xablau. Inclusive eu. Eu quero me explodir porque eu sou... Eu gosto de me machucar, às vezes. Sei nem o que eu estou falando. Beleza. 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 Minha força foi aumentada. Agora chupa, Cinderela. Chupa, Baranha de Neve. Quem é a rainha agora? Sua filha da puta. Shimmering Crystal. Vou pegar esse putão aqui porque eu sei que ele vai me dar alguma coisa boa. Eu sinto isso. Oh, mais um Shimmering Crystal. Acabei de pegar um. Obrigado, gente. E aí se ele vai me dar aquela coisa que eu não quero. Não deu nada, né? Só dinheiro. Eu sinto que quando eu não quero, eu pego. Quando eu quero, eu não pego nada. Até que eu estou lá. Spellweaver. Todos vocês. Vou até cair. Vou cair na bailarinagem aqui. Vou lá. Shablau. Shablau. Sobe o Bristol. A rainha da Disney, com certeza, sempre foi a melhor rainha. Acho que as princesas e as rainhas da Disney fazem isso aqui. Normalmente rainha é tudo ruim. Começa por aí. Todas as rainhas da Disney são vadias. Pode colocar isso aí na minha tumba no dia que eu morri em 2069. Gabs azedo. Rainhas são tudo vadias. Rainhas da Disney, na verdade, né? Não sei mais o que eu estou falando, gente. Acho que eu estou meio empolgado de estar jogando com a você. Vem cá, então, que eu quero o seu item. Eu quero seus interiores. Obrigado. Aqui. Beleza. Já estamos prontos para lutarmos contra o chefe desse mundo. Olha só. Olha só. Olha quem é o chefe do mundo. Algo não está certo. Nossa, esse chefe é muito pontuoso. Esse chefe, até hoje, eu falei isso na campanha do Terra. E eu ainda tenho medo desse chefe. Esqueci de pegar a máscara do Máscara. Para comparar. Mas essa é a máscara do Máscara. Mano, o espelho nem conversa. Ele já chega assim, velho. Já chega me chupando, velho. Nem chama para jantar, tá ligado? Bom. O boss é o mesmo boss do que o boss do Terra, basicamente. É o espírito do espelho mágico, velho. Olha que bicho bonito, velho. Olha que coisa linda, velho. Boa sorte para dormir hoje, vocês aí. Vou dar um cacete nessa máscara que a gente já viu. Mano, eu acho isso aqui muito estranho. Especialmente quando a máscara está sorrindo, velho. Para quem não viu esse boss aí na outra campanha, tem um puzzle aí dentro do chefe. Você tem que achar a máscara que está sorrindo. Se liga. Olha essa merda. Já até achei. Olha. Olha essa carinha, velho. Essa é a cara de quem vai comer um bacon gigante hoje à noite, velho. Você está doido. Olha que é da hora esse chefe. É, que é criativo. Vai pra caralho. E ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Acho que debaixo. Eita, cuzão. Ah, peguei. Nossa, não vou pegar ninguém. Vou pegar o cara sorrindo, caralho. Cadê ele sorrindo? Cadê ele sorrindo? Cadê ele sorrindo? Aqui, ó. Fica com um sorrisinho, mano. Boa, usa, pô. Ele usa a mesma OST. Muitas músicas iguais, basicamente. Tem algumas do Kingdom Hearts 1 também. Deixa ele vir. Deixa ele vir, hein. Ele vai vir. Vai chegar assim, ó. Se liga. Aqui, ó. Esse otário. Ah, desgraçado. Vai cuspir em mim? Ah, ele me deixa confuso. Peguei. Agora peguei. Eita, porra. Perdi o finish. Eu encaro você, ó. Eu encaro você assim, ó. Aê, caralho. Páreo. Mas com terra, isso aqui já teria acabado. Porque é tanta cacetada de chegar nele, velho. Finish. Gente. Eu acho que agora é puzzle, né? O puzzle dela sorrindo aqui, ó. Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado. Obrigado por esse hit. Eu realmente precisava disso. Pega de novo. Vai, aqua. Vai, aqua. Fode essa máscara bombada. Opa. Vou me curar. Só pra garantir. Eita, porra. Sai daqui. Tá doente, velho. Que merda é essa, velho? O que eu acabei de ver? Ah, droga. Ah, já achei. Já achei. Tá aqui do lado, ó. Sorrisinho com o ZZ, ó. Sorriso do caralho, mano. Vai assustar a mãe, mano. Não que espelhos tenham mãe, mas enfim. Partiu. Jesus. Chefe feio do cacete, mano. Muito feio, velho. Feio demais, velho. Mais feio que eu, velho. Parabéns. Você superou agora. O que é o que é o meu serviço? Adiós, ó Victorious One. Ele falou que a rainha se foi. A gente, infelizmente, não vê essa cena. Tem que eu gostaria de ver. Mas, né? Hashtag luto. Hashtag... Não sei. Hashtag... Necrofilia. Sei lá. Ai, ai. Acordou. Tá lá, mano. Eu teria abraçado os alguns. Sabia que alguém ia fazer o meme do aperte o F para prestar seus respeitos. Ah, momento flashback. Ela vai beijar o Ventus também. Eita, peste. Você não presta não, né? Ventus, por que você não acorda o Ventus? Isso aí foi quando? Ah, não. Foi quando ele chegou, eu acho. Um pouco depois dele chegar. Sei lá. Sim, não se esqueçam. O Brancos de Neve tem 15 anos, tá, gente? Você está aberto? Ventus! É um milagre. Terra! Master Ericus! Ventus está aberto! Acordou, viado. É assim, ela tem 15 anos, gente. Somos mais velhos que ela. E ela já vai casar. Porra! Como é que é de neve? Essa cena é fofa, pelo menos. Ai, vai casar, né? Vamos casar com 15 anos, com um príncipe genérico que a gente não conhece. Bora! Vambora! Talvez o vento tenha saído, porque foi a hora dele. Talvez o vento tenha saído, porque foi a hora dele. Bom, fizemos um delinque com a Branca de Neve. E tá lá, meus queridos. Mais um mundo completo. Próximo mundo nos aguarde. E esse aqui não vai ser fácil, não, viu? Esse aqui não vai ser fácil. Já adianto pra vocês. Se preparem. Que o bicho vai pegar, velho. Que o bicho vai pegar, velho.